Música Adorar é olhar para Deus E render-se é saber que o Senhor é maior Bem maior que meus medos Maior que meus erros É buscar conhecer a Deus Adorar é morrer e viver para a glória de Deus É morrer e viver para Deus Queremos te adorar Senhor Queremos te conhecer mais Mais e mais de ti Queremos Adorar é olhar para Deus E render-se é saber que o Senhor é maior Bem maior que meus medos Maior que meus erros É buscar conhecer a Deus Adorar é morrer e viver para a glória de Deus É morrer e viver para Deus É morrer e viver para a glória de Deus É morrer e viver 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 para Deus Para Deus Para Deus Para Ele só Para Deus Amém Para Te vivermos Senhor Para Te nós vivermos Senhor Não mais para nós Para Te Amém 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 Amém